Uma parede falsa numa chácara em São Paulo. A suspeita é de que as armas, explosivos e munições eram de uma quadrilha, aquela mesma que atacou os bancos em Arassatuba no final de agosto. Tocaram o terror na cidade. Reportagem na tela. A chácara fica num local de difícil acesso numa área de mata no extremo sul da capital paulista. A casa ainda estava em construção, mas a obra do bunker, escondido aqui nesta parede, foi finalizada. Lá os policiais encontraram um arsenal. Havia muita munição, incluindo de ponto 50, armas, coletes à prova de bala, carregadores, distintivos e uniformes da polícia civil. Havia também explosivos e granadas utilizadas pelo exército. A polícia militar tinha a informação de que dois suspeitos que estavam no imóvel participaram do mega-assalto a agências bancárias de Arassatuba, no interior de São Paulo, no final de agosto. Parte do material que estava no bunker teria sido utilizado nesse ataque. A PM disse que foi recebida a tiros por dois suspeitos que estavam no imóvel. Os homens morreram. Um deles é Rogério Menezes de Paula. Segundo a investigação, ele é irmão de Anderson Menezes de Paula, conhecido como Tuca, e apontado pela polícia como líder com posição importante na hierarquia de uma facção criminosa que teve origem nos presídios de São Paulo. Ele foi preso nesta semana na fronteira com o Paraguai. Tuca controlava o tráfico de armas e drogas na região que é estratégica para o crime organizado. Ele também seria especialista em explosivos e um dos organizadores do roubo de Arassatuba. A polícia federal que investiga o ataque esteve no bunker e periciou o local.